O meu partido é um coração partido E as ilusões estão todas perdidas Os meus sonhos foram todos vendidos Tão barato que eu nem acredito Eu nem acredito Que aquele garoto que ia mudar o mundo Mudar o mundo Frequenta agora as festas do Gamonde Meus heróis morreram de overdose Meus inimigos estão no poder Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia O meu prazer Agora é risco de vida O meu sax e rocks Não tem nenhum rock and roll Eu vou pagar A conta do analista Pra nunca mais ter que saber quem eu sou Saber quem eu sou Pois aquele garoto Que ia mudar o mundo Mudar o mundo Assiste agora tudo Em cima do muro Meus heróis morreram de overdose Meus inimigos estão no poder Ideologia Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver Ideologia Eu quero uma pra viver Obrigado.